Olá, graça e paz da parte daquele que vive, que reina, que é Senhor, que é amigo em todas as horas, que é Deus soberano, que é médico dos médicos, advogado dos advogados, salvador das nossas vidas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que nesta hora você esteja bem, em paz, sem ansiedade. Lembre-se que a palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque pela nossa ansiedade nós não conseguimos acrescentar um côvado em mais ou menos 42 a 50 centímetros ao rumo das nossas vidas. O que significa isso? Dizer que a nossa ansiedade não nos ajuda em nada, não acrescenta muito, pelo contrário, pode atrapalhar nossas decisões, ansiedade traz emoções, ansiedade traz agitação. Deus quer que nós descansemos nele. E hoje eu quero dividir com você uma palavra maravilhosa que está no Salmo 37. Vamos conferir o que Deus tem para nos falar nessa hora. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega as suas necessidades, entrega as suas inquietudes, entrega aquilo, a sua ansiedade, entrega tudo ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol. Versículo 7 diz, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrite por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus designos. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isto acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu gostaria que você entendesse, no lugar desse ímpio, ímpio é um adversário, ímpio é aquela pessoa que deseja mal contra você, ímpio é aquela pessoa que não é boa. Vamos colocar nesta pandemia de Covid-19, esse é o inimigo. O coronavírus tem sido o inimigo. As pessoas estão aprisionadas dentro das suas próprias casas. Alguns têm sido guerreiros e louvado seja Deus pelos profissionais de saúde e tantos outros ramos da sociedade que têm aberto as suas portas, as famílias têm sido alimentadas. Nós temos feito muitas coisas que têm profissionais, que às vezes você não se dá conta, que estão cuidando de nós. Eu quero agradecer a Deus por a vida desses homens e dessas mulheres que têm dado a sua vida, exposto as suas vidas, para que nós tenhamos o máximo da nossa vida, para que nós consigamos viver de forma confortável. Por mais que o inimigo agora seja esse vírus, talvez na vida de alguém, porque as coisas continuam acontecendo, né? Seja um câncer, seja um diabetes, seja uma cegueira, seja uma perda auditiva, seja um Alzheimer, um Parkinson, seja o que for o teu inimigo. A Bíblia diz que espera no Senhor, confia nele, porque Deus vai retirar este inimigo da sua vida. Deus vai fazer com que você viva uma vida sobre modo excelente. A esperança. Espera no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor. Nós temos a mania de segurar. Eu te entrego, mas eu seguro. Eu te entrego, mas eu não deixo de falar. Eu te entrego, mas eu acho que deveria ser. Entrega o teu caminho. Entrega os teus adversários, as teus preocupações, os teus desejos, os teus projetos. Confia nele. Não é confiar em Deus e confiar no mapa astral e confiar na astrologia e confiar naquele guru. É confiar em Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. É para confiar nele, é para esperar nele. E a Bíblia diz que o mais ele fará. Qual é o mais que você quer na sua vida? É mais amor, é mais dinheiro, é mais família, é mais saúde. Qual é o seu mais? O Senhor fará, mas você precisa confiar nele. Vamos continuar em Salmos 37. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Diz Davi, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso quer dizer, Davi falou que ele desde jovem, né? Fui moço e já estava velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus não te desampara, crê somente. Deus, ele está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama Deus? Diga sim, eu amo a Deus. Então todas as coisas cooperam. Até essas coisas que nós não entendemos, até os vírus, as insolações, Deus está no controle. Eu desejo que você tenha paz. Em meu nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido, eu aposto em Miguel Ângelo. Tenha saúde emocional, física. Tenha suas finanças equilibradas. Deus não vai deixar o justo desamparado e você não vai mendigar nada. As suas finanças estão nas mãos de Deus e creia que ele fará o melhor. Em nome de Jesus. Graça e paz.